Eu tenho imagens aí com a pequena Valentina, né? A Valentina nasceu com uma má formação que afeta todo o corpo. A gente acompanha esse caso no Cidade Alerta e em março ladrões invadiram a casa onde a Valentina e a família moravam, né? Moram e simplesmente furtaram vários objetos, entre eles um equipamento que ajuda na recuperação da menina. Nós mostramos na época que a família recebeu ajuda novamente, é o que você vai ver nessa reportagem. Põe no ar. Valentina recebe as órteses que foram compradas com a ajuda financeira que a família conseguiu depois da reportagem exibida na Record TV. O dinheiro também foi usado para dar continuidade ao tratamento das partes motoras da criança e ela já consegue ficar de pé. Valentina faz tratamento todos os dias, uma hora e meia de tratamento, para poder ter bastantes evoluções. Hoje ela fica mais tempo em pé e está conseguindo fazer um pouquinho da marcha para conseguir andar. O tratamento pioneiro é feito desde novembro do ano passado em clínica especializada na cidade de Bauru. Valentina e a mãe têm que viajar todas as semanas de Ribeirão Preto para a cidade, onde ficam de segunda a sexta-feira. São necessários cerca de R$ 4 mil por mês para cobrir todos os gastos. Jéssica está desempregada e a renda do marido que trabalha como auxiliar de vidraceiro é insuficiente. Para piorar, a família ainda teve a casa furtada no mês passado. Olha o que fizeram na minha casa. Entraram na minha casa, gente. Olha aqui a zona. Olha. Olha, reviraram tudo. Tudo. Levaram quase tudo para a nossa casa. Foi quase todos os portentos. A gente andando no guarda-roupa, reviraram tudo. Fizeram uma bagunça. E isso prejudicou um pouco mais ainda para vocês continuarem? Sim, porque teve que fazer coisas que a gente não podia fazer, né? Tipo, levantar um muro, que era a prioridade, que de onde eles conseguiram pular. Aí acabou saindo do orçamento. Ainda não é possível saber até quando Valentina precisa receber os cuidados, mas eles são necessários para que o ganho motor não seja prejudicado. Valentina, ela já senta sozinha, rola em gatinha. Agora ela precisa ganhar a marcha para poder andar. Ela está conseguindo ainda. Firmou bastante as perninhas. Então é a marcha. Quando ela terminar de conseguir a marcha, começar a andar, aí a gente vai fazer só a manutenção, que é três vezes por ano, dois vezes por ano. Mas a gente ainda não sabe quando. Porque tem que saber quando ela vai andar. A gente não sabe. O dinheiro das vendas de pães e doces não tem sido suficiente. E a família mais uma vez pede ajuda. Eu peço a ajuda de todos, a colaboração, porque não está sendo fácil para a gente. E eu como mãe estou muito triste em ter que parar o tratamento dela por não estar conseguindo. E até agora todos nos ajudaram. Eu agradeço muito e eu peço a ajuda de todos novamente para nos ajudar com a Valentina. É uma coisa surreal, né? Os caras entram na casa, a menina está precisando de todos os cuidados, a população ajudando, cada um dando um pouquinho, se desdobrando nesse momento tão difícil. Aí vem esses caras e acabam assaltando e levando o que a menina precisa para poder se recuperar. Eu falo para vocês, tinha que ter uma lei que quando um bandido é pego numa situação como essa, a pena dele tem que ser agravada. Porque o que ele faz de maldade é uma coisa impressionante. Quem puder ajudar, por favor, os contatos estão na tela aí. É mais um caso que a gente vai trazer um acompanhamento aqui no nosso Cidade Alerta.